Eu esqueci de fazer um vídeo para vocês falando do último lote de 2022 da Matchbox e apesar de eu já ter postado sobre ele no meu blog ou nas redes sociais do T-Hunted eu tinha esquecido completamente de vir aqui fazer um vídeo porque esse lote ele tem muita coisa legal que apareceu nele e a gente espera que ele apareça aqui no Brasil também porque afinal de contas está aparecendo os lotes da Matchbox aqui pelo Brasil muita gente tem encontrado e eles são bem legais né os carros são sempre bem legais é uma proposta diferente dos da Hot Wheels porque apesar de pertencerem a Hot Wheels e a Matchbox a Mattel os Matchbox são mais fiéis aos carros reais e tudo mais então a gente vai falar hoje sobre o lote Y também conhecido como lote F e a gente vai ficar torcendo aí para que ele chegue nos próximos meses aqui no Brasil para depois chegar também a lotear então se você tem dúvida com relação ao que tem chegado de Matchbox eu vou deixar aqui um link aqui embaixo com uma página do T-Hunted que tem todos os lotes da Matchbox desde 2013 então lá você consegue ver fotos de tudo que já saiu da Matchbox de 2013 para cá se você quiser ainda uma pesquisa mais apurada para descobrir mais coisas eu vou deixar uma sugestão de vídeo aqui em cima para que você veja um vídeo onde eu falei de catálogos né onde você acha informação sobre catálogos online de tudo que de várias coleções de várias marcas e tudo mais e lá tem bastante coisa de Matchbox também tá bom mas não esquece não esquece de se inscrever aqui no canal não esquece de dar o like aqui né da curtida não esquece de ativar o sininho também para você ser avisado quando entra um novo vídeo no ar apesar que todo dia 7 da noite 7 às vezes demora um pouquinho entra um vídeo novo muito interessante é deixa seu comentário também para você falar sobre as suas experiências e me perguntar alguma coisa e passe esse vídeo aqui para os seus amigos porque assim a gente acaba crescendo rapidão aqui no The Hunted que tá crescendo bem rápido e eu vou ligar aqui minha estante também que tinha esquecido de ligar ela mas é minha estante da Easy Your Life e ela é sensacional olha só apagada ela já é bonita acesa então ela é um show e você encontra o link desse pessoal que faz a estante aqui embaixo também bom vamos lá parar de enrolar um pouco e falar sobre Matchbox bom é importante que você saiba que agora né nos nos últimos na verdade no ano passado já já era assim 2022 e 2023 vai ter mais ainda tem esses carros que são super tirantes da Matchbox são os chases né super chases né que são mesma pegada do super tirantes da Hot Wheels né são mais difíceis de achar são colocados poucos em cada caixa de cada lote então eles são mais difíceis de achar mas eles têm um pneuzinho de borracha tem uma decoração especial e muita gente tem ficado louco por eles nesse lote note Y de 2022 que também é conhecido como lote F o super chases desse lote é o Porsche 911 e ele tá bem bonitão aí em preto e tudo e algumas pessoas que encontraram ele por aí e realmente é um carro bem bonito mesmo que você não esteja procurando algo teoricamente raro né como são esses carros aqui agora falando um pouco sobre as novidades desse lote né um carro aí novo nesse lote esse Ford Mustang Mach-E ele já tinha saído na Hot Wheels mas não uma uma característica ali de corrida e tudo mais mas aqui tá a versão dele mais que você vai encontrar nas ruas né dos Estados Unidos e esse é um dos carros mais polêmicos dos últimos anos porque Mustang todo mundo conhece como um carro esportivo que tem já uma história fantástica um dos carros mais vendidos do mundo e mais conhecidos também e agora fizeram que às vezes existe ainda a versão dele né toda bonitona acabaram de mostrar uma nova versão dele todo reestilizado mas existe também um outro Mustang que é um vamos lá é um SUV é elétrico e é todo careta né não tem muita coisa a ver com aí os Mustangs que a gente está acostumado então muita gente está decepcionada né de usar o nome Mustang para um SUV né ainda mais elétrico então mas enfim ele tem um carro que tem vendido bem é um carro que tem um desempenho e uma uma confiança maior do que até os outros próprios Teslas né porque Tesla tem dado muito problema lá e parece que esse Mustang tá indo muito bem e o pessoal tem gostado muito dele outra novidade para esse lote é o outro elétrico que é o Audi e-tron né que é um carro é um SUV aí também é da Matchbox também todo elétrico e tudo ele tá bem bonitão nessa cor azul aí da Audi e a gente percebe que a Matchbox assim como Hot Wheels tem investido muito muito nessa coisa de réplicas de carros elétricos né eles querem ter aí uma uma coisa de mostrar que eles estão são modernos que eles são a favor aí do meio ambiente então faz parte né dessa imagem da Matel mostrar que eles apoiam os carros elétricos é tem também esse Cadillac 2021 CTS-V né um carro é um carro da Cadillac muito legal é muito bonito também tem esse Citroen AMI também outro carro elétrico mas esse é um carro mais para a Europa né para as pequenas cidades da Europa é um carro aí que inclusive você pode até confundir dele ter duas frentes porque ele é bem esquisitão bem simplesão no design dele tem a matelária em 720 Spyder né ela não é nova não é um novo modelo mas ela tá aparecendo pela primeira vez em em amarelo e ela é muito bonita mesmo em amarelo ela ficou bem bem legal outro carro que também na novidade é esse Subaru SVX é um carro japonês né mas se encontra bastante ele nos Estados Unidos eu já vi aqui nas ruas do Brasil algumas vezes e é um carro bem legal também é um carro dos preferidos aí do Rio Assada falecido designer da Hot Wheels e da Matchbox eu não sei se foi ele também que desenhou esse carro mas pode ter sido tem a volta da BMW 2002 que apesar de 2002 esse é o modelo dele não quer dizer que é do ano de 2002 muita gente fez essa confusão mas ele é um carro da década de 60 né e ele tem esse nome só a BMW 2002 por uma questão de modelo não quer dizer nada que é o ano dele o Beetle também tá sempre de volta e muita gente gosta dele né como não gostar do Beetle é um carro muito presente em todos os países e é bem legal que ele esteja voltando aí nesse lote eu tenho certeza que muita gente vai querer ele ele sempre vende bem assim como a Toyota Land Cruiser que aqui no Brasil recebeu o nome de Toyota Bandeirante que é um carro que faz muito sucesso né esse modelo da Matchbox realmente ele tá bem acertadinho ele sempre foi bem acertadinho e é um carro esse Toyota Land Cruiser ele vendeu muito bem na Ásia ele é muito admirado nos Estados Unidos ele fez sucesso também em vários países emergentes né aqui no Brasil também é um carro muito querido e também vai fazer muito sucesso tem esse Dodge Charger Pursuit né que é um carro para perseguições como o nome fala e ele tá aí representando a polícia da a patrulha da NASA né então a NASA tem lá no Cabo Canaveral e mais outros lugares onde tem escritórios da NASA instalações da NASA tem uma polícia própria e aí como já acontece né em vários lugares nos Estados Unidos e esse daí é o carro de patrulha da NASA olha que interessante tem também dois Teslas né o Tesla Y e o Tesla X eu não sei se você viu isso em outro vídeo expliquei porque tem esses nomes X e Y da Tesla mas rapidinho para a gente não perder mais tempo assim o primeiro carro que a Tesla lançou né nessa nova fase dela foi o Tesla Model X depois veio o Tesla Model 3 depois um Tesla Model X e o Tesla Model Y se você juntar todas as letras na verdade o 3 se você inverter ele vira um E fica sexy bem coisa do Elon Musk né ele faz essas brincadeiras essa pegadinha mas aí vira isso daí quer dizer que ele acha que os carros dele são muito sexys e aí você concorda ou discorda com ele outro carro também que tá aí é o Jeep Wrangler Superlift carro já que apareceu várias vezes na Matchbox tá de volta aí mais uma vez esse 32 Ford Coupé Model B carro bem interessante aí da Matchbox né o Hot Rod quem não gosta de Hot Rods o Garbage King né que é um caminhão de lixo né ainda mais para quem gosta de dioramas quem gosta de brincar com esse tipo de coisa bem legal da mesma forma que tem esse Express Delivery né que é um carro não licenciado um furgão não licenciado da Matchbox assim como esse MDX Armored Truck que é um caminhão de transportar valores né um carro forte aí também não licenciado carro criado pela pessoa da Mattel e eu esqueci de falar né um dos grandes destaques desse desse lote esse Volkswagen EV4 mais um carro elétrico da Matchbox só que dessa vez um carro da Volkswagen né todas as montadoras hoje estão meio que obrigadas a ter carros elétricos tirando aí Ferrari Lamborghini esses daí que daqui a pouco vão estar tudo elétrico também ou com outra tecnologia mas Volkswagen também com carros elétricos e esse daí uma SUV da Volkswagen ficou bem bonita na minha opinião nessa cor azul né ficou muito bem representada e muita gente louca por ela mas é um carro bem bem legal aí da Matchbox e tá nesse lote o último lote de 2022 e a gente espera muito que ele apareça aqui no Brasil porque realmente tem coisas bem legais aí nesse lote para você ver eu vou deixar mais um link aqui tu vai encher de link aqui embaixo mas mais um link onde eu falo aqui embaixo onde tem todas as matérias que eu já falei sobre Matchbox desde 2009 no The Hunted para você mergulhar lá em várias histórias e inclusive você vai encontrar as histórias do Maurício Nunes contando várias séries e a história da Matchbox também que é muito interessante e você também pode navegar aqui por mais de 100 vídeos que tem aqui no canal onde você vai encontrar muita coisa da Matchbox muita coisa de vergonha na história e sempre com essa explicação que eu te dou aqui que eu sei que você gosta e a gente vai continuar assim porque é isso que eu gosto de fazer se você não concorda deixe seu comentário se você concorda se você acha que eu tenho que seguir por esse caminho sempre de contar histórias e mostrar os detalhes também me avisa aí para eu poder sempre fazer algo que agrade a todo mundo que é impossível mas é isso te vejo nos próximos vídeos valeu tchau